E já estamos de volta ao vivo nessa sexta-feira, 11 horas e 42 minutos. Esse pessoal aqui da produção, eles gostam de deixar a gente na surpresa, né? E eu tô aqui na nossa cozinha, porque aqui estão os doces da Cia Brigadeiria, esse bolo vulcano. É vulcano mesmo que fala? Vulcão. Olha só, se você tirar o brigadeiro daqui... O que que tu tá falando aí, garoto? É, tá falando aí. Olha só, aí se você tirar o brigadeiro daqui, ele vem um monte de cauda de chocolate, viu? E você, pra participar, você tem que ligar no 330-739-50 e você não vai dizer alô. Você vai dizer se a brigadeiria difícil é comida. Só um. Beleza? Não tem que repetir não, porque você já sabe, né? Não é mesmo, Marcinha? Obrigada, Bruno. Não for ser que a gente não fica rindo dele aqui, né? Olha só, gente. Vamos lá falar aqui, trazer informações pra você que quer curtir o fim de semana aí com muita alegria. Mais de 30 atrações artísticas e dezenas de competições esportivas vão abrir o programa Amazonas em Movimento neste fim de semana. Atenção, hein? Para o que você tá fazendo e presta atenção. O programa é voltado pra prevenção da criminalidade em Manaus. São ações nas áreas de cultura, esporte, educação, lazer, turismo, segurança pública. E estão previstas na programação o lançamento do programa, que será feito neste sábado, a partir das 11 horas, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Lá onde acontece o Agora é festa. Ali próximo da escola municipal Helena Augusta Walcott. Acho que é assim, né, que diz o nome? Helena Augusta. As atividades para o público começam mais ou menos às 9 horas e vão até 8 horas da noite do sábado. E no domingo tem mais festa, não acabou não. É mais uma opção de lazer pra você que tá aí querendo um lugar pra se divertir e ainda se movimentar e participar da sociedade de forma positiva, pra gente tentar evitar tanta criminalidade, diminuir essa criminalidade. Vamos lá? Vamos participar Amazonas em Movimento. É sábado e domingo, tá bom? Show de bola! E chegou a hora do nosso quadro da minha casa agora. É uma entrada rapidinha. Daqui a pouco a gente bota aí. Sim, sim, queridas. Porque ele vai entrar na casa de vocês aí e vai perguntar o seguinte. Qual o quadro de culinária que vai ao ar toda quarta-feira no programa agora? Eu respondo. Se a brigadeirinha. Se a brigadeirinha. Não, é porque tem brigadeiro, comida, não? É de... Não, não é é de, não. Qual o nome do quadro de culinária toda quarta-feira aqui no programa? Menos saudável! Aê! Aê! Menos saudável! Olha aí, vai! Dançinha, dançinha. Menos saudável com a nossa edição. Menos saudável e o Emerson volta lá do Nova Esperança na zona centro-oeste, trazendo mais coisas legais de lá pra gente, né? Vamos lá! Tá recomendo já, tá limpando os dentes. É isso mesmo, eu estou diretamente aqui do bairro Nova Esperança, da rua São Francisco. Tá todo mundo assistindo aqui, ó. Tá o clima, esse é o clima. Eu falo um pouquinho baixo, né? Aí o povo, né? Enfim, olha só ali, ó. Olha os telespectadores ali, ó. Dá tchau aí, gente! É, eu estou fazendo o maior movimento aqui nessa rua aqui. Todo mundo assistindo e queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Olha o barulho do povo! Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação. Você que assiste a programação da TV em tempo e também o programa agora. Tudo bem, mulher? Tá gritando aí? Mostra ela aqui, ó. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Hã? Jéssica! E o nome de vocês? Qual o teu nome? Hã? Junho! 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 Tá almoçando, era? Tá almoçando. Olha aí, rapaz! Cheio de farinha! Vem cá, vem cá, vem cá! Quer mandar beijo pra quem, amiga? Mandar beijo pra Márcia? Eu sou sua fã, Márcia! Todo dia eu assisto ao programa. Olha! É 10 o programa, esse também, que é 20, tá? É 20! Cadê meu beijo, mulher? Pronto! Obrigado pela sua... Qual o seu nome? Aoli! Oi? Aoli! Oi? Aoli! Pronto! É o nome dela, gente! É isso aí, olha! Daqui a pouco eu vou entrar em uma daquelas casas ali, daquela parte ali, entregando os prêmios da loja Variedade Salmo 91. E falando em loja Variedade Salmo 91, são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo pra sua casa em um só lugar. Isso mesmo, ainda dá tempo de você comprar o material escolar que você tanto quer e precisa, né? Eu sei que precisa, e na Variedade Salmo 91 você encontra. Não só isso, como também utilidades do lar. Tá precisando? Variedade Salmo 91 tem oito lojas pra melhor te atender, aceita cartões de crédito e no pagamento à vista, claro, aquele desconto bem especial. Seguinte, Márcia e Bruno e Deusa, né? Minha querida Deusa. Daqui a pouquinho eu volto com os prêmios da loja Variedade Salmo 91 no quadro, na minha casa, agora! Tá pensando que eu não vou cheirar comida hoje? Vou sim, senhor! Agora volto com vocês aí no estúdio, Márcia e Bruno! Agora, espera aí que eu quero falar uma coisa aqui, pera aí. Obrigada, Emerson! Agora, dona Nancy, põe a menina na barriga, fica nove meses esperando a menina, né? Dá o nome da menina. É, aí fica pensando, como é que eu vou chamar essa filha, meu Deus? Qual é o número? Qual é teu número, Nilza? Tu é qual filha? É a sexta. Aí ela já teve que pensar em cinco outros filhos o nome. Aí pensou, 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 vai ser Eli, não. Vai ser Nilza só, não. Vai ser Eli, Nilza! O nome dessa daqui vai ser Eli, Nilza. Ela é Nilza, menina! Vem cá, menina, puxa a tua orelha! Aí vem o Emerson e começa a chamar de deusa. Pronto, a dona Nancy vai ficar aborrecida. Ela é brava, minha filha. Ei, você pensa que a gente tá aqui, que a gente é bem tratado? Não, a gente é bem tratado, não. Não, eu arrependi. É, não, a gente é bem tratado, né? Ela fala, bora, vai logo, não sei o que, é mais ou menos por aí. Olha, 11 horas e 47 minutos, vamos trazer as notícias de Parintins, lá da ilha do Pina Marana. Em Parintins, uma porta de chuva deixou as duas, duas casas, né, da ilha alagadas. Tadeu de Souza tem esses detalhes e outras, outras notícias que ele vai trazer agora, aqui na tela do programa da comunidade. Tadeu. Tadeu. Alô, Márcia, alô, querido Bruno. Aquele abraço pra vocês de Manaus, um abraço para os parintinenses que acompanham o programa da comunidade. Nosso primeiro destaque é o Forte Temporal, que continua chovendo, continua caindo aqui na cidade de Parintins. Olha o resultado, Márcia, ruas intransitáveis, é, olha aí, esta é a área do Circuito Escorpião, residências alagadas. A reportagem está na tela do Agora. Um forte temporal que desabou sobre a cidade de Parintins, nesta manhã, provocou a inundação de ruas e residências. Uma das áreas mais atingidas foi a área do chamado Circuito Escorpião, que fica por detrás do ginásio de esportes Elias Assayag, no centro da cidade. Também parte das ruas dos bairros Itaúna 1 e 2, na Zona Sul, foram alagadas. Outro assunto aqui de Parintins, Márcia, é o drama desse senhor. Coloca na tela. Às vezes, os filhos submetem os pais a essa situação. Esse senhor aqui é o senhor Benedito Pacchi, veio do interior, está desesperado, procurando a filha menor de 17 anos, que fugiu de casa com o cidadão. Coloca aí, Márcia, essa moça, se você aí em Manaus, sabe onde ela está morando, ele sabe aqui, o conceito tutelar, a polícia e também a família, Márcia, sabe que ela está morando no bairro Novo Israel, aí na capital do estado. Na tela do Agora. O senhor Benedito Eduardo Bagre, de 58 anos, esteve agora há pouco no estúdio da TV em Tempo, em Parintins, para pedir ajuda da emissora para localizar a sua filha menor de idade, que fugiu de casa, com um jovem chamado Eduardo Nay. Ele disse que os mesmos estariam escondidos numa residência no bairro Novo Israel, na Zona Norte da capital. No final de novembro agora, que a minha mulher abaixou o interior, né, que já chegamos aqui em Parintins, eu tinha uma carta deixando que ela tinha ido para Fortaleza. E acaba não, foi o rapaz que a gente tinha vindo buscar ela aqui em Parintins. Desde lá, desde dia 22 de novembro, não vi mais minha filha. E a última informação é a voz da comunidade. É o apelo dos moradores da Rua 4, no bairro Itaúna 2, na zona sul da cidade. Eles querem a presença da Secretaria de Obras do município. Na tela do Agora. Moradores da Rua 4, do bairro Itaúna 2, Zona Leste da cidade, estão pedindo que a Secretaria de Obras realize uma operação tapa-buraco no local. Esta moradora contou as dificuldades que as crianças enfrentam para chegar às escolas. A gente é cobrado, diretor da escola, com que nossos filhos venham arrumadinho, todo arrumadinho para a sala de aula. Mas agora eu pergunto para o nosso representante, para o nosso fiscal de obra, para o nosso secretário de obra, para o nosso mesmo prefeito, para o nosso vice-prefeito, para os nossos vereadores. Será que tem as condições de nossos filhos virem arrumadinho, todos virem para uma sala de escola, do jeito que se encontra, à frente da escola, à rua que nossos filhos transitam, porque nós temos cobrado, então a gente tem o nosso dever de cobrar também da nossa autoridade, porque tem três fiscais de obra. Aonde esses fiscais de obra se encontram? O secretário de obras, Matheus Assayag, disse que a operação tapa-buraco está no bairro em que a Rua 4 será contemplada. Matheus disse também que a secretaria está com frente de obras em outros bairros da cidade de Parintins, na zona leste da ilha. Foram esses os nossos destaques. Bom final de semana a todos. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Ó, Tadeu trouxe aí, né, dois bairros aí, da zona leste, a lagação, a rua toda esburacada. Eu quero saber o que está acontecendo com o Parintins. Porque não é a primeira reclamação que vem de lá. Não é. A última vez, agora segunda-feira, botaram uma canoa, jogaram uma rede lá para pescar. Fizeram uma manifestação para chamar a atenção mesmo. Muito bom o secretário de obras, né, receber a nossa equipe do Tadeu lá nas edições. Secretaria, mas a gente precisa de providência. Será que só vão maquiar a cidade só para receber o festival de Parintins? E no resto dos meses fica desse jeito, sem nenhuma estrutura para os moradores? Porque tudo bem que a gente tem que tratar bem quem está visitando, mas os moradores é que ficam lá pagando os impostos municipais, estaduais e federais para poder, depois, o dinheiro público e resultar numa infraestrutura adequada para todo mundo. Em relação à menina que está desaparecida, minha filha, bora aparecer, hein? Não, bora aparecer e quem está com ela, bora devolver, viu? Porque é crime. Ela é menor de idade, né? Por favor, hein? Vai dar problema isso aí, hein? 11h52. Só lembrando que acabou o programa da Comunidade, em seguida tem o agora Parintins com o Tadeu de Souza. Vocês que estão em Parintins, fiquem ligados aí na programação. É bom, hein? O cara é fera. Bruninha! Está aqui a Bruninha com toda a sua banda. Apresenta para a gente aí toda essa rapaziada aí. Vamos lá. Vamos ter seguranças? Primeiro. Não, a segurança dela está ali, ó. Está ligadinho, está ligadinho, está ligadinho. Está ligado, está ligado, está ligado. O papai está ali, o papai está sentadinho ali, ó. O papai em segurança dela está ali, ó. Jonathan está lascado. Eita, Jonathan. Não foi o Jonathan que perguntou, não. Foi ele aqui. A furada que ele se meteu agora. Olha o papai é ciumento, viu? Vixe Maria, meu Deus. A gente percebeu, viu? Filha única, princesinha do papai. Princesa! Qual é o teu bairro? Não tem nenhum irmão, nem irmão, nada. Eu tenho um irmão. Ah, é? Não conta, não. Eu também digo que eu sou filha única. Eu tenho um irmão, mas eu também digo que eu sou filha única. Então, vamos lá. Aqui na minha banda eu tenho uma dupla. Jorge, Matheus. Jorge, Matheus! Dá uma mostrada aí. Jorge, nos teclados. Tem Jorge. Matheus, no baixo. No violão tem o Elber. Dá um tchauzinho aí, gente. Dá um tchauzinho para a galera identificar. É o Elber. Elber no violão e Thiago no carrão. E aí, Thiago? Tudo bem? Beleza. A gente não vai gostar de tudo isso aí. Me presta para apresentar o programa? Essa blusa de ceminha tá bonitinha essa blusa. Sim, parece, né? É, pois é, né? É, blusa, é. Só que essa aqui já tá assurrada. Essa aqui ela não é cinza, não. Ela que voltou. Vamos cantar, vamos cantar. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente tá de volta, viu? Olhei. Não quero mais. Ainda joga na cara que eu nunca presto, até que eu tento não ser trouxa. Mas o problema é que você tem, tem um beijo gostoso que prende, seu jeito na cor me rende, um mulher safado que chama, e uma pegada que desgrama, me diz como é que não te amo. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cor me rende, um mulher safado que chama, e uma pegada que desgrama, me diz como é que não te ama. Não quero mais. Tô vendo que a gente não tá dando certo falar demais. Ainda joga na cara que eu nunca presto, até que eu tento não ser trouxa. Mas o problema é que você tem, tem um beijo gostoso que prende, seu jeito na cor me rende, um mulher safado que chama, e uma pegada que desgrama, me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cor me rende, um mulher safado que chama, e uma pegada que desgrama, me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cor me rende, um mulher safado que chama, e uma pegada que desgrama, me diz como é que não te ama.